É que eles não tão preocupados, o gueto que sofre Os morados correndo risco, morrendo de fome Obrigado sair pra pista portando manobre Hoje não roubaram carro forte de furo e de glock Menor bolado na favela, incentivar o mal O Andrés na grande São Paulo, capa de jornal Hoje tá tudo diferente, tudo tá mudado Aos 15 já tá traficando, partindo pra salto Queria ver onde há todas essas coisas mudadas Clamo por paz, prosperidade por toda quebrada Não vê meu povo destruído por causa de nada Não há melhora pra coro e pra dentro de casa Desde pivete, brincava de polícia e ladrão Caí no crime, consequência e falta de opção E quando eu passo no peão, uma chave de enquadro Com o meu bobo jaque preto, queima um baseado Na quebrada hoje os menores espelham em mim Aonde eu moro a maioria quer ser MC Talvez o Gil Dandaraí ou então o Mac D Anda com o carro do Anny no poço um dia É que eles não tão preocupados, o gueto que sofre Os morado correndo risco, morrendo de fome Obrigado, saí pra pista portando uma 9 Hoje eu roubaro um carro forte de furo e de Glock É que eles não tão preocupados, o gueto que sofre Os morado correndo risco, morrendo de fome Obrigado, saí pra pista portando uma 9 Hoje eu roubaro um carro forte de furo e de Glock Graças a Deus tem alguns parça hoje estruturado Merecedor que foi no corre, foi abençoado Não esperou cair do céu e foi buscar o placo E mostrou toda a diferença, precisa rompado Os fundadeira hoje fica de olho em mim Não entendi nada porque hoje eu estou assim Realizei o grande sonho, virei MC E na minha conta bancária é só pau de Didi Não é pagando, foi mal treta a minha caminhada Já fui pra pista, fui pro corre e não arrumei nada E tocei ou abriu minha mente, eu dei uma canetada Hoje meu som está tocando em todas as quebradas É que eles não tão preocupados, o gueto que sofre Os morado correndo risco, morrendo de fome Obrigado, saí pra pista portando uma 9 Hoje eu roubaro um carro forte de furo e de Glock É que eles não tão preocupados, o gueto que sofre Os morado correndo risco, morrendo de fome Obrigado, saí pra pista portando uma 9 Hoje eu roubaro um carro forte de furo e de Glock D.D. Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. D.D. Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhos.